Bom dia! Hoje é domingo, 19 de dezembro de 2021. Vamos para a nossa meditação nas mãos do Senhor. Preciso saber escolher minhas companhias. O texto de hoje é do sábio Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 13, e o verso 20. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Todos nós, em nossa infância, quando jovens, escutávamos dos nossos pais Cuidado com as companhias. Olha com quem você está andando. Quem é esse seu amigo? Qual o nome dele? Aonde ele mora? Essas perguntas sempre foram feitas pelos pais. Às vezes, os filhos, quando estão na idade da adolescência, ficam aborrecidos com essas perguntas. Entendem que os pais estão invadindo sua privacidade. Que coisa! Ao contrário do que os pais pensam, estão sempre preocupados em protegê-los, em cuidar, em saber com quem estão, aonde estão. Mas nem sempre são bem interpretados quando agem assim. O conselho bíblico sobre essa questão é muito claro. O homem mais sábio que já passou por essa terra nos escreveu, dizendo Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Quando somos novos, não temos uma visão completa do mundo, das coisas, da vida, do perigo que podemos correr. Por isso, Deus deixou os pais, justamente para dar orientação. E aqui o sábio Salomão diz, você precisa andar com os sábios. Às vezes escolhemos mal as nossas companhias, e mesmo às vezes quando adultos temos essa dificuldade, também em saber escolher com quem andamos. Isso é importante. Se você quer ser sábio, precisa andar com eles. Mas se você não está preocupado com isso, escolhe suas amizades sem nenhum critério, poderá correr o risco de se envolver com os tolos. E aí sua situação pode complicar. Por que não seguir o conselho do sábio? Procure amizades boas, procure andar com os sábios, procure andar com pessoas que estão preocupadas cada dia mais em crescer, tanto na questão intelectual, como na questão espiritual também. E para os nossos jovens de hoje, deixo mais um conselho. Olhe para essas palavras do sábio Salomão. E também ouça as palavras do vosso pai, da vossa mãe, que estão sempre preocupados com você, com a sua integridade, com o seu futuro. Desejo um bom domingo a todos vocês, na companhia de boas companhias. Vamos orar. Ajuda-nos, ó Pai, a sabermos escolher as nossas amizades. Escolher pessoas sábias para estarem ao nosso lado, para que possamos também ser sábios, e assim tomarmos boas decisões em nossa vida. Ajude os nossos jovens, os nossos adolescentes também, nas escolhas de suas companhias. Em nome de Jesus, amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.